Iniciando a comparação, o Moto G24 é um smartphone com internet 4G dual-chip, Wi-Fi rápido com 16,3 cm de altura, 7,4 cm de largura e menos de 0,8 cm de espessura, num peso de 181 gramas. Por sua vez, o Moto E13 também é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,4 cm de altura, 7,5 cm de largura e 0,8 cm de espessura, num peso de 180 gramas. Na parte da frente, o G24 tem tela infinita de 6,6 polegadas HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente, do E13, temos display infinito de 6,5 polegadas, HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Agora na parte traseira do G24, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do E13 traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G24 foi lançado com sistema Android 14 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o E13 veio com Android 13 versão Go e processador octa-core ligado com 2 ou 4 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o G24 chega com alto-falantes estéreo e entrada P2 para fones de ouvido. Já o E13 possui alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 5.000, o G24 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o E13 conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 32 ou 64 GB. Expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G24 são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do E13 são as câmeras com inteligência artificial e o sistema otimizado com mais espaço livre. Atualmente, o G24 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. Infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o E13 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também não vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares. Os links na descrição. E se inscreva também no canal. Tchau! 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 Obrigado.